Elas querem o Sat Marconex E só lanças pura O João Marconex O terror da putaria É o João Marconex, porra Na velocidade que você tá sobe Na velocidade que você tá desce Bota com ré, vai na minha buceta Dá tapa na cara, eu vou pedir tu soco Vai cavando, vai cavando, trava na benga loucona de bala Vai cavando, vai cavando, trava na benga loucona de bala Desce, 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 trava na benga loucona de bala Elas querem o site Marconex, que só lança escura O João Marconex, o terror da putaria Que só lança escura O João Marconex, o terror da putaria O João Marconex, o terror da putaria O terror da putaria O terror da putaria É na funk do momento, bota, bota pra bombar